Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Olha! O G. Ruivo tá hoje! O G. Ruivo tá aí! Superou! Superou! Os meninos da favela até a bilheta conquistou. Superou! Superou! Os maloca da quebrada agora toca o terror. Só porque sou favelado não posso ser motorzão. Motorzão, motorzão! Um empadro, mão pra cabeça neguinho, seu ladrão. Seu ladrão, seu ladrão! Furacalma, meu senhor, aqui não tem nenhum ladrão. O toque do motorzão e a bilheta tá na mão. Quando corre tá devendo, quando para é ladrão. É ladrão! Sem maldade, meu senhor, chegou a nossa vez. Puxando o cupom e me solta de uma vez. O que hoje já cestou e o bar não está bombando. E nós tá como... De motorzão, de motorzão. Boletando a quebrada e assombrando o barão. De motorzão, de motorzão. Boletando a quebrada e assombrando o barão. Só porque sou favelado não posso ser motorzão. Motorzão, motorzão! Um empadro, mão pra cabeça neguinho, seu ladrão. Seu ladrão, seu ladrão! Só porque sou favelado não posso ser motorzão. Motorzão, motorzão! Um empadro, mão pra cabeça neguinho, seu ladrão. Seu ladrão, seu ladrão! Só porque sou favelado eu não posso ser motorzão Motorzão, motorzão O único quadro móvel, a cabeça negu e o seu ladrão Seu ladrão, seu ladrão Só porque sou favelado eu não posso ser motorzão Motorzão, motorzão O único quadro móvel, a cabeça negu e o seu ladrão Seu ladrão, seu ladrão Buracamou meu senhor, aqui não tem nenhum ladrão O toque do motorzão e habilita tá na mão Quando corre tá devendo e quando para é ladrão É ladrão Sem maldade meu senhor, chegou a nossa vez Puxando o cupom e me solta de uma vez Porque hoje já se expõe e o bailão está bombando E nós tá como De motorzão, de motorzão Boletando a quebrada e assombrando o bailão De motorzão, de motorzão Boletando a quebrada e assombrando o bailão Só porque sou favelado eu não posso ser motorzão Motorzão, motorzão O único quadro móvel, a cabeça negu e o seu ladrão Seu ladrão, seu ladrão Buracamou meu senhor, aqui não tem nenhum ladrão O toque do motorzão e habilita tá na mão Quando corre tá devendo e quando para é ladrão É ladrão Sem maldade meu senhor, chegou a nossa vez Puxando o cupom e me solta de uma vez Porque hoje já se expõe e o bailão está bombando E nós tá como De motorzão, de motorzão Boletando a quebrada e assombrando o bailão De motorzão, de motorzão Boletando a quebrada e assombrando o bailão Lidi Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Lidi Ruivo, El Fenômeno Lidi Ruivo, El Fenômeno